Afinal, aquele candidato que vieram ao ponto, sim, quando ele foi classificado, já passou pelo voto dos jurados, já foi aderçado, ele classificou, mesmo que não ganhe, o importante é para aqueles que estiveram ontem, só a participação, só a ter vindo aqui, é importante não ganhar a trabalho, que vale vir aqui participar e apresentar o seu trabalho. Vamos receber da cidade de Conchas, foi classificado ontem, Davi Morena, esse menino, ele prometa em um grupo do outro lado, filho do Marazinho da Piota, Davi Morena. Olha, 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 o cara da linha, 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 o cara da linha. É isso aí, gente, primeiramente, eu quero aceitar o carinhoso, vamos lá, vamos lá, gente. A CIDADE NO BRASIL 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 O sujeito normal E fazendo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Maluco tocar Na loucura real O problema me amar no quente Me esclare com a lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco desejo Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco desejo Ficar com certeza Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Ficar com certeza São José Vamos pedir então O representante O Jair Nosso amigo Jair Por favor Jair Por favor Jair Venha receber esse troféu É um simples troféu Mais reconhecimento Pelo trabalho São José Jair 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 Jamais poderíamos esquecer a figura de uma pessoa que sempre esteve à frente, atuante, que é o nosso amigo Daniel Plenpaude. Infelizmente ele não está aqui, mas é uma figura extremamente atuante no São José. Está certo? Está feita a homenagem do Saci ao nosso querido São José. Eu queria que você não fosse embora, já que nós estamos nesse instante solene entregando os troféus. Eu pediria a presença aqui no palco. O nosso querido Zé Deu Bem. Zé Deu Bem, por favor, venha ao palco. Professor Zé Deu Bem. Professor Zé Deu Bem. E também do Tute. Eu pediria que o Tute viesse até aqui. Tute, por favor. Tute está aí no fundo. O nosso amigo Tute. O Tute se encontra aí? Se encontra, sim. Vamos pedir a presença do Tute aqui no palco. Tute, gostaria que você viesse até aqui para que você recebesse esse troféu que é esse caminhão do Saci. É, que estamos fechando aqui o leilão do caminhão nos 350 reais ao Tute e pediríamos ao Tute que viesse até aqui. Quando o Tute chega até nós, nós gostaríamos de ter uma palavra do professor Zé Deu Bem que incentiva os festivais e representa aqui nesta noite a nossa comissão julgadora. Por favor. Professor, em primeiro lugar, uma pergunta. Vamos resgatar a melhor voz colegial ou não? Se dependendo das escolas, tenho certeza que a voz colegial será resgatada. Pode ter certeza que para o ano que vem nós teremos aqui a voz colegial. Sem dúvida. Essa é uma palavra que realmente dá confiança para o grupo Saci trabalhar em cima dessa ideia. Então, o ano que vem o festival será remodelado, evidentemente. E a gente vai botar a voz colegial no meio. A respeito da voz colegial, ainda gostaria de lembrar que o Chico Gorda iniciou a sua carreira artística na voz colegial. Na verdade, Chico, nos anos de 1971, 1972, o Chico era um dos participantes. Exatamente. Isso evidencia, né, Zé? Exatamente. Isso evidencia que a melhor voz colegial foi um celeiro de grandes artísticas. Mas eu gostaria também, Paquinha, nesse momento, dizer da minha satisfação em participar desse evento e parabenizar vocês do grupo Saci, não pelo que vocês estão fazendo hoje, mas por tudo aquilo que vocês já fizeram por conchas. A gente sabe que o povo gosta do que? Ter os seus momentos de recanhação e dazer. Mas a gente sabe também, Paquinha, do grupo Saci, da dificuldade de se organizar um evento, seja um festival, seja um desfile de carnaval, seja uma fé do pião. A gente sabe dos obstáculos, do trabalho, do tempo que leva para isso. Hoje é o resultado. Agora, nos bastidores, se encontram as dificuldades. E vocês estão de parabéns por causa disso. Muitos já realizaram por conchas, estão realizando, porque o povo quer lazer, quer recriação. E vocês dão ao povo lazer e recriação. É por isso que eu quero parabenizar e homenagear esse grupo unido, esse grupo que demonstra boa vontade, força, para dar alguma coisa a conchas, que é o grupo Saci. Parabéns a vocês e continuem assim. E o que depender da gente para o ano que vem, pode contar, principalmente, com a voz colegial. Muito obrigado, Zé. Palmas ao professor José Del Venho. Apoios, apoios dessa natureza, de pessoas como o Zé, desse público maravilhoso, é que nos incentiva a manter sempre a bola em pé. E a gente vai continuar trabalhando. Nós queremos então entregar o caminhão, que é o símbolo do Saci, um dos maiores troféus desta festa. Exatamente. Porque ele simboliza até aquela parte do Saci, atendendo assim a área filantrópica da cidade. O Tuti, o empresário Tuti, se encontra aqui. Ou já foi, não está aí? A esposa, bem-vindo. Palmas à esposa do empresário Tuti, que vem receber esse grande troféu. Porque a importância desse caminhão realmente simboliza tudo. Foi um lance em que o Tuti leva por R$ 350,00 o caminhão. Mas não é o valor do cheque. E se é a parte em que se entende um asilo levará este televisor. Na realidade, não é o caminhão, é o televisor. Boa noite. Nós queremos agradecer à senhora, ao seu marido, pela colaboração, uma vez que este caminhão simboliza a grande escola do Saci. E nesse instante, a senhora leva o caminhão, mas parte daqui este televisor, que sai entre a animazinha na parte filantrópica do povo do Saci. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. E aí, palmas à senhora, a esposa do Tuti, que aqui veio efetivamente. Muito obrigado. E aí, palmas também a Tuti, a sua esposa. E nós vamos seguindo, prosseguindo. Muito obrigado. Ela não tem script. Ela acontece no proviso. Tudo o que acontece na manifestação, no proviso, no coração, é sempre bem entendido pelas pessoas. Isso é muito bom. Paquinha, vamos seguindo o palácio festival. A firma a minha ordem. Vamos lá no próximo. Vai com a minha ordem aí. Faltam apenas cinco. Desses cinco, completamos os treze. E nesses treze, tiraremos cinco classificados. E ainda uma revelação. E aí, gente. Que gostoso, que beleza, né? Quando acontece assim, de uma forma tão bem organizada. A música, meu disfarce. Quem vem para defender a música, meu disfarce, da cidade de Conchas, o nosso carinho e o nosso aplauso, a Alessandra Bertin. Palmas, Alessandra Bertin. Vem aí, para defender a música, meu disfarce. O grupo não pôde participar. Olha, eu quero lembrar que após a apresentação dos concorrentes dessa noite, haverá um grande show de pagode com o Grupo Plataforma. O Grupo Plataforma já está aqui. E depois da apresentação dos concorrentes, ele se eximirão. Tá certo, doido? Grupo Plataforma. Minhas, a festa não para. Ela obteve, a dupla obteve o segundo lugar em 93. Vejam bem. No ano de 93, obteve o segundo lugar do segundo Sarsiclater Fest. Está classificada na noite de hoje. A música, ela não vai mais chorar. Da cidade de Conchas, vamos receber César Gilson. Nossa aplausa ao César Gilson, segundo ano passado, e procurando o primeiro destino. Parabéns. Obrigado, Dona Bonitia. Obrigado a todos os episódios por estar aqui. Obrigado ao grupo de honrados. Que, sem vocês, a gente não teria que ter mais essa oportunidade para apresentar o nosso trabalho. Muito obrigado. Por tantas vezes eu mentir Até que ela se cansou E agora quem chora sou eu O pranto que ela já chorou No barulho, no arco, no arco, no arco 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 No arco, no arco, no arco, no arco No arco, no arco No arco, no arco, no arco Ela me faz esquentar Depois de tudo que passou Eu sempre ataque pra tentar Ela cantei com o amor E ela clare, a tristeza Ela morra, não está pronto 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 Eu nunca amo, eu nunca Quando eu vim, não foi Não tem nada Ela morra, não tem nada A CIDADE NO BRASIL 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 Deus rei aos paixões Enganar o sentimento O rei hoje eu sei Que pra mim não tem saída Mas fiz do teu amor A minha vida Você não vê que eu sou assim Meu coração é todo de mim Não quer saber se vou sofrer E o que vai ser se eu te perder Só quer fazer do teu amor A minha vida Pois é, olha Quando eu cheguei para o festival ontem Me disseram que Olha o festival não está assim Puxou e tal Mas olha, confesso que realmente Nesta final está muito boa Está excelente Está com um nível alto O pessoal se apresentando com muita garra Com muita vontade Dificultando até Para os senhores jurados Dificultando até Evidento, o nível Se elevou bastante A qualidade Altíssima Eu quero fazer aqui Uma lembrança Aqui nessa festa maravilhosa Eu quero agradecer ao público Pelo comportamento exemplar Que está tendo Isso é uma maravilha O povo está entendendo Que nós viemos aqui Para propiciar momentos De nazer, de alegria Então você vê Esse povo maravilhoso todo aqui Não teve uma encrenca Não teve nada E isso é uma vitória Para a gente Eu quero lembrar também A alegria Que está existindo De todo mundo que está aqui Lembrar ali Da criançada do Cazão A meninada do Cazão Olha que festa que faz A meninada do Cazão O Firmino Do Andemar Satório O Cabecinha Melha Então é isso O festival Ele quer ser isso Ele quer ser um veículo Em prol da cultura E também Da alegria e do lazer Do povo de Mônios Tá certo? É isso que o Sacim pretende E eu acho que é isso Que o povo quer O Paquinha passou Uma emoção muito grande Para todos nós Isso é muito bom E olha Eu queria então Paquinha Só para deixarmos ser mais feliz ainda Dizer que nós vamos dar Para todos nós Uma salva de palmas A todo o pessoal Da Liga do Brasil E palmas para todo o pessoal Que veio aqui E um salve Que veio prestigiado E um salve Que veio com vontade Tá bom? E palmas para aquele pessoal Que está no lugar Na cozinha A ser nosso cara Servindo E palmas para o Sacim Gente E aí O pessoal merece Nossa paz Nosso carinho E olha Olha bem Vai chegando ao final O festival É preparado Com muita precedência Todo o mundo No manhã Se fazer reuniões Se riune Falta com os patrocinadores Depois vai convocar O pessoal Que vai participar Olha Tem dia A coisa não é fácil E de repente Você vê uma plateia Como você está Tendo na noite de hoje Todo o pessoal Prestigiando Aqui Todo o mundo presente Criança Todo adulto Todo mundo junto A gente vai chegando Ao final do festival Realmente A emoção Vai tomando conta Do pessoal Isso é muito bom Porque agora Vocês estão votando Que os candidatos Que estão vindo Cada um melhor que o outro Buscando Nem sempre Talvez o primeiro lugar Seja tão Tão merecido Como o segundo O terceiro O importante É que nós Vamos levar esse festival Até o final Classificarmos aí Os cinco melhores E vamos entregar Os prêmios E vamos Marcando já No próximo ano Mais um grande festival Sacimau Profetas A música Foi classificada Ontem Com o intérprete Mentira Também é verdade Se não me engano Essa música É da autoria Do José Rico É isso professor É da cidade De Conchas Ele vem defender Mentira Também é verdade Silvio Tomazela E aqui estou novamente Complementando a todos De uma maneira Muito simples Carinhosamente Público presente Senhores jurados E autoridades Desses demais presentes Assinto de coração O sincero Qual é a Rua Noite Doce Silvio Tomazela Neste momento Muitas vezes eu Minto a mim mesmo Enfim Consegui te esquecer E assim Deixo a filha passando A mentira A mentira Já estou A viver Para o mundo Eu invento A verdade E a saudade Consegui te esquecer Deixo a filha Da regalidade Por que nunca E se dizia mais E se dizia mais E se dizia mais Na mentira Na mentira Não tem sentimento Na mentira Esquece o momento Na mentira Tenho medo Da realidade Porque nunca Deixei 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 De te amar Não tem sentimento 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 Segredo 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 Não tem sentimento 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 Vivo As pedras Que choram Sozinha O mesmo lugar É Vivo As pedras Que chodem Que são sozinhas Do mesmo lugar Aplausos 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 É de uma equipe muito grande, ele fica aqui, não me deu esforço para quem fosse analisado. Obrigado, Pedro Bonito. Eu só queria dizer a você é o seguinte, que a gente está feliz aqui por estar com este... ...nós também nos lembra, e principalmente você apresentou o Bonito lá com dois alunos de nós. Agora, eu queria só dizer uma coisinha. Não me chamem mais para a Ju, porque eu tenho a impressão que eu não sirvo para a Ju. Eu dou nota boa para todo mundo. Eu gosto de ser um apaixonado. Eu não sei se me chamo aí de poeta. E realmente a gente sinto como poeta comigo. Agora, não me chamem mais, porque eu tenho a nota aí para o computador do pessoal, porque eu assisto tudo maravilhoso. Então, meu amigo, juntamente com você, eu quero agradecer a sua presença também, e ter uma elogia, por exemplo, a referência sempre da boa atenção e da boa ajuda. Muito obrigado a todos e obrigado a todos para ti. Referências merecidas e registradas aqui pelo nosso Flávio Pec. Queremos sempre essa fita guardada para mostrar amanhã às pessoas o trabalho que é feito com esse pessoal. Quando as pessoas se reunem, se unem, acontece isso tudo. Essa noite gostosa está acontecendo aqui hoje. Aqui o Nelsinho Marques, um grande celesteiro, que também é para a gente. Deixa a nossa sua palavra lavada aqui, para a gente receber o Sassanato e Festa aqui hoje. Mas, todo evento que viveu com o Sassanato e Festa aqui, já é um grande celesteiro. Se a sua presença, que é dispensado lá do Sassanato, você não prepara o mundo. O Sassanato e Festa aqui, o Sassanato e Festa, o Sassanato e Festa, o Sassanato e Festa. E agora vamos conversar aqui com o Jarvis Balestri. O professor Jarvis Balestri, que já há alguns festivais que estão aparecendo aqui. E outros festivais, até que falam a força de empresário, para esse cara. Nosso querido amigo, de logo a data. Desde garotinho, né Jarvis? Boa noite. Obrigado pela presença. Obrigado pelo seu. Gostei muito pelo seu nome. Agradeço o Sassanato. Essa grande organização. O Paulo Alívaro. Essa grande presença de Valência. O Paulo Alívaro. O Paulo Alívaro. E também você, o grande da minha amiga escola. Que está participando e incentivando. Este grande festival está participando lá do Sassanato. Amém? E aí, uma palavra para o professor Jarvis Balestri e sempre com a gente nos festivais que começamos ali. E agora é assim. E as Terezias que eu amassado. Ano passado teve com a gente até repetindo uma luz. Estou entrando aqui, né? E hoje eles estão amassados aqui pelo nosso lado. Tenho suporte. Estar consciente do que ele deu a presença. Obrigada. Realmente é o Grupo Sassí que agradece o seu talento, a sua presença, a sua nota e com certeza que você também vai começar uma festa com essa música e gosta de música. Estamos aqui ao lado dessa moça bonita, a senhora Epinéia e o Risotto, uma das São Paulo e as moças agradecimentos que vão ter vindo aqui apresentar e dar o seu prazer e a sua vota no nosso festival. Obrigada. Obrigada. Você realmente é a grande dama do Sassí. Você faz tremendo pela bateria quando ela passa pela avenida. Você é Sassí realmente. Seja na festa do Rio de Janeiro, seja na grande do Sassí, na grande do seu próprio Sassí, na grande do seu próprio Sassí, no Sassí, no Sassí, no capital, você está sempre presente. O Sassí, eu particularmente, se segura em você, participando, em você com os girados. Enfim, parabéns pela sua participação. Obrigado por ter vindo aqui. O Sassí. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer a toda essa cidade por nesse tempo, com esse tempo de cinema, em todo momento, em outro assunto. É grande orgulho participar do Rio de Janeiro, porque essa moça do Sassí, que é do Sassí, que anda com o Sassí, Hoje eles estão aprovando a luz que não acreditavam quão grandes eles são. Hoje está recebendo, sempre, tudo o que se faz. A curva dos nossos, como parabéns. Porque vinharam, vinharam no sentido de concluir o mundo de sucesso. A imprensa na alma tem que ser o poder. Então, parabéns a todos os nossos. E eu muito feliz em participar e, por exemplo, ela nasceu um diretor do Misericórdio, que nasceu um grande e vai ser um grande. O pessoal está lindo. Olha, Marilene, eu costumo dizer que quando eu faço uma participação, seja numa festa, que nasceu aqui em Pontes, eu me sinto muito emocionado porque realmente amo muito a minha cidade. Graças. E reconheço quem me dá força para poder fazer, para poder conversar, só para vocês e os amigos. E fora isso, não seria possível. Obrigado, Marilene. Um beijinho para vocês. Eu pediria ao professor, o professor Dallem, o professor, o nosso secretário aqui da cidade, não é esse? João Dallem. Essa é a importância que nós estamos movendo no fio. Nós queremos deixar que os estados aqui encontrar este momento tão gostoso do nosso festival em Costa. Estamos em um intervalo de nossa comissão de vereador e daqui a pouquinho a quinta tentação do samba. Os senhores jurados gravando o seu testemunho, a graça é a nossa sábio e a pedra. Então, eu estou a nossa secretária com a presença do professor Dallem, o professor Dallem, o senhor Dallem, e o senhor Dallem, o senhor Dallem. Nossa oportunidade, o senhor Dallem, o senhor Dallem. Eu gostaria de dar inicialmente o meu valor a todos, parabenizar o grupo SACIC, pelo terceiro SACIC, que está um triunfesto, pelo sucesso do seu evento. E dizer também a satisfação do nosso prefeito municipal em sempre estar junto com vocês, em sempre poder apoiá-los. Eu digo isso em nome dele, porque hoje à tarde, conversando sobre este evento, eu senti a satisfação do nosso prefeito pela existência de vocês, grupos SACIC. Obrigado por vocês existirem. Conchas sempre, sempre terá vocês dentro do seu coração. Gostaria de dizer também, que como sugestão, como coordenador do Esporte de Cultura, uma sugestão para o próximo ano, para que lhe desse clipe um pouquinho. Poderia colocar também, juntamente com a apresentação musical, poderíamos fazer um sonho de braço. Teríamos também a oportunidade para mais gente participar do evento. Gostaria de agradecer a vocês também pelo convívio, pela sua excelente participação em todos os outros anos e mais presentes. E ao povo de Conchas, eu gostaria de agradecer pela participação em todos os eventos do grupo de estação. Obrigado a todos e uma boa noite. E aí, professores nosso... Nós somos do governo, nosso secretário, do governo de Caixa. A companhia Marcos da Chaque, vim acertando com demais... Ele, que é o nosso gerente da Caixa Econômica Federal, em Conchas. E sempre terá um evento, Caio Marcos, prestigiando, dando aquela força. Obrigado. Eu gostaria de cumprimentar a equipe do SACIC Em uma maneira especial ao casal Otávio e Zezé, pelo permitido que conduziu essa mesa, ao Fernando, que foi o esteiro na vantagem desse evento, a todo esse público consciente pela educação, o que recebe os candidatos, a você todo, pela sua simpatia, como que comandou, ao Grupo Macon, e agradecer a confiança de ter me dado mais uma vez a oportunidade de participar desse grupo. É isso que eu estou comentando. Obrigado, Márcio. Aí, palmas aos nossos curados. Eu acho que isso aqui é muito importante, que nós deixemos gravado aqui na praia, porque amanhã, porque não, amanhã um desses participantes aqui vem acertando aqui no Azul, e eu me recordo que há alguns anos atrás, e nós deixamos, por exemplo, até pequeno, para essa palma iniciar o início. Ele é bem jovenzinho. Hoje, se nós tivéssemos gravado na campanha, agora hoje, na cidade, eu tenho certeza que teria o maior interesse, o maior interesse, o início de uma carreira, uma carreira tão difícil, tão complicada. Mas está aí. Nós fizemos a nossa festa. Realizamos o terceiro saco da festa. Bons organizadores. Teremos poucos eventos. E, se Deus quiser, estaremos juntos, mais pessoas colaborando. Uma festa, se não é possível, com a presença do Jornal, da equipe do Saci, do público em geral, das pessoas que aqui vieram, com tão boa vontade, nos ajudar. Como é que o político nós tivemos aqui, quando nós entregamos a plantação, que foi enroada, o Banco de Televisão, o Brasil de Coisas, enfim, nós temos que fazer a festa, mas não esquecemos do próximo que a gente está precisando. Quem sabe até nós vamos a precisar, para alguém nos demora. Um dão uma mão para o outro, nós levaramos a festa cada vez mais livre. São Jornal, muito obrigada pela colaboração, pela simpatia, ao público, no nosso abraço. E daqui a pouco, nós vamos levar para sabermos, então, entre os cinco melhores que receberão, os prêmios do grande festival. Pegaremos os prêmios, a remeração, o primeiro ao fim, enfim, daí nós faremos, então, a parte final. Mas daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, vocês terão aí um grande samba. Rádio Pécu, um beijo no seu coração, meu irmão. Pessoal nos assina, um abraço, foi uma alegria, estamos aqui, nesta parte final. Nós subiremos lá, para fazermos a entrega, nós queremos encerrar a festa. E neste final, o Dano, no vídeo, vai fazer a nossa festa. O Celeste, eu espero a você, Nelsinho, e a próxima, nós vamos encerrar a festa da gente. Bom, eu gostaria de dizer que o Celeste já fiz. Eu, Ousinhas Lopes, Nelson Aníbal, e tinha um cantor, eu não me recordo o nome dele, que cantava uns boletos. Foi muito desacelerado, só que depois, o Nelson Aníbal, o Alonso estava mais entre nós. Ousinhas está na Priscila Fazenda, enfim, se eu me formar, eu, novamente, aquele grupo celeste, chegava às janelas e cantava aquelas músicas bonitas. Muitas vezes, água na cabeça. Mas, muitas vezes, também, aquele bolinho, aquele cafezinho na madrugada. Está registrado. Obrigado, Flávio. E não deve ser desfeleiro, ele não esquece a chave quando mata a porta. Quem ama, quer que só se veja, não vai ver. A gente, por a mão, por a mão, não confunde a sangra, isso não vai a última coisa acontecer. Que a senhora diz, quem ama, doa, mas não machuca. Deus, por a mão, com base, para proteger. Quem ama, tem o outro, tem o outro, tem o outro, tem o outro, tem o outro. Deus, por a mão, quem ama, tem o outro, tem o outro, tem o outro, tem o outro. O Amãe, o Céu, quem ama, não sai se lista O Portão na mão Hoje é Eric, o Céu, quem ama da Peixão e運ada do Rio Faz tempo de zola, pois é o reference mesmo 背ante o corpo, aparecendo o time Amém. 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 Vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá! VIVA 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 E o povo que amava, não se prepara, que voa já passar Com alegria, mas se afuai, que não ligar Mas se afundar, ela voa somar Faça um sorriso moitar, para o melhor de cantar Aquele melhor, desde baixo, a rua, a rua Aquele melhor, desde baixo, a rua, a rua Voz vem, voa, na casa, da escola, da casa, da casa Aquele melhor, desde baixo, a rua Aquele melhor, desde baixo, a rua Baby June, Lady Cacha, é o que me vai rodar Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 E aí, palmas, Antônio Melhores, que amanhã vai baixar segunda-feira a todos os preços da Jatayana. Olha o concurso para o Jatayana de segunda-feira, não é isso? Exatamente. Ele intercedeu junto à multinacional Nestlé, e a Nestlé se dispôs a colaborar também com a Zico, o dono do rote de Almeida. Está certo? Então é isso. Mas topou aqui o Tonio. Tonio, afinou para o Raul, não é, meu? Afinou, ele vai fazer, nem que seja. Vai fazer agora? Ele disse que não é hora. Imagina, em nome do Saci, que está aqui encontrada a TV, o Saci tem o prazer em entregar ao Larça do Centro de Pau, essa atuação, essa TV, cumprindo, assim, a sua função social. Essa é a colaboração, a contribuição do Grupo Saci para o Larça do Centro de Pau. Eu quero aqui, em nome de toda a pedagogia do Larça do Centro de Pau, eu quero agradecer também, como nos perdemos, né, agradecer a ter esse grupo, o Saci, que tem muito queimado no Brasil, nessa diferença. Agradecer o coração e dizer que veio em boa hora, essa TV, uma vez que a TV da parte masculina tinha queimado, que estava muito difícil, estava muito caro para recuperar. Então, na verdade, em boa hora, realmente, para suprir essa prova de nossa vida. O cara vai descer do coração, nesse grupo do Saci, que é um grupo atuante, que é um grupo que realmente faz muito tempo. Olha, vocês têm um grupo, olha, a minha humilhação, realmente, eu quero que vocês partilhe a crescer, fazendo tudo por vocês. Tudo por vocês. Muito obrigado, cara. Muito obrigado, nós agradecemos. E acho que o Saci está fazendo, simplesmente, a sua função social. E agora, gente, vamos encerrar o festival, tribunando os ganhadores, e o Tony Romini encerra a festa. Vamos chamar os ganhadores. Opa aqui, opa aqui, ainda caiu, o cara do dia. Eu queria, antes de dar nada, começar aqui com o Tavio Aníbal, o flashback do grupo do Saci, o Cabo Santo, que tem uma carta com os permanentes, o Daniel Cozazer, e dizer o que você achou, o que o Tavio Aníbal acha dessa festa, que vamos realizar, que vai ser, na noite da Celeste, que vai levar o nome do seu pai. Por favor, faz um comentário a respeito. Eu fico, muito emocionado, de ser, mas que não tem um comentário, na noite da batalha do Rio, e minha habilidade, uma linguagem, que não é só pra ajudar. Eu, por exemplo, participava e ajudava. 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 a gente, por exemplo, participava. Eu, por exemplo, participava e ajudava. E o nosso objetivo é mais só o do cavalo, o mundo do que passa. O nosso objetivo também é ajudar as entidades, assistenciais da nossa cidade, porque precisam da comunicação efetiva da população. A gente tem que agradecer a uma nova, para essa surpresa, por que a gente fez verdade. Obrigado. Obrigado. É, Otávio. Isso é uma falsa. Otávio, nós vamos então, Otávio, se devem dizer ai, nós vamos divulgar aqui, os cinco colocares, inclusive a revelação do Recional$ também a banda da música Rossetti, Uma revelação, uma revelação é da cidade do Ibofete, é Alda Celina Franco. Pedimos então a presença da Alda, essa moça tem assim uma voz muito bonita, uma voz muito educada. Eu pediria uma pilona para entregar aqui o prêmio à Alda. Essa moça simpática que desde a Alda vem buscando a sua participação e a revelação do festival com a loucura de rurais. Aí vai receber o seu peito. R$ 50,00 como revelação do festival. Graças a troféu. Fala pouco, tenta muito. Palmas a lá da revelação do terceiro e sacerdote aberto. Obrigado, parabéns. Maríssima participação, tem uma voz muito bonita. Uma voz muito linda. Vem preparada. A melhor torcida vai receber o troféu. É a torcida do Davizinho. Pode receber a torcida do Davizinho aqui, do Davi, para receber o troféu aqui nas mãos do Alonso do Paquinha. O Paquinha vai entregar o troféu da melhor torcida. É a torcida do Davi. A revelação foi a oferta da Madeireira da Goma. A melhor torcida é a primeira torcida. É o Saci. Próximo. Quinto colocado com 157 pontos. Vem aí, Davi Moreira. A aula da Davi. Quinto colocado, recebe o troféu. Zé Pupa. Zé Pupa vai entregar. Zé Pupa. Léo Roberto. Léo Roberto. Vai entregar o troféu e o prêmio de 50 reais. 100 reais. Davi Moreira. Da vizinha, o troféu é 100 reais. O Zé Roberto. Zé Pupa. Que é o diretor de patrimônio do Saci. Ele é Zé Pupa. Pupa do Saci. O pastor do Saci. O professor do Saci. O professor do Saci. Próximo. 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 Davi e José Roberto. Em 4º lugar, com 158 pontos, vamos receber Silvio Tomazella. Silvio Tomazella que recebe também. 4º lugar, 4º colocado, Lopes e Companhia Limitada. Silvio Tomazella, Simone Lopes entrega o troféu e o prêmio ao marco colocado. 150 reais o troféu. Silvio Tomazella. A Simone Lopes. Simone Lopes vai entregar o troféu e os 150 reais. Olha, também o camiseta e o Moné. O Moné, o Moné, o camiseta de saci, vai ser vendo aí. É uma camiseta linda, eu ganho uma camiseta e o Moné, realmente é muito bonita a camiseta. Simone Lopes, se quiser Simone. Com certeza. Dá um anjinho, dá um anjinho nessa. Não sei, está dentro de uma boa coisa. O Diego, o Diego Simone. O Diego, o homem, vai ser vendo aí. Vai ser vendo o cheque. Cheque é maravilhoso, né? Pode não ser gostado de falar com a Simone. É difícil, está aí. Olá, tudo bem? Eu gostaria de agradecer ao público presente, principalmente ao grupo Baton, é o grupo Baton, né? E é o grupo Saci, que eu tenho adivinhado muito esse grupo, que eu tenho criança, tenho também o meu grupinho, que começa na infância, em primeiro ano, em segundo ano, até a oitava série e terceira colegial. E a gente vai dispersando, vai embora o outro fica e assim vai se acabando os poucos. Eu agradeço, eu agradeço muito ao grupo Saci, que desde a infância até agora, pais de filhos que já quase não lembram, acho que alguns já tem, permanecem aqui até hoje. Parabéns ao grupo Saci e por mais desse evento maravilhoso que tem realizado. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor, em nome do Cláudio de Bovaria, o prêmio de 150 milhares e mais um troféu. E agora nós vamos... Vamos, olha a camiseta. Segundo Raul, só a camiseta. A camiseta, olha aqui. Segundo Raul, ele é, o Leal, vem. Como é que canta o Raul? Canta o Raul. Eu mando você se espalça pra si. Grande, grande, grande. Isso aí, Leal. Aí. Vamos dar um tempinho, então. Bom, nós temos ainda a camiseta. A camiseta. Leva um troféu, olha a camiseta. Cem reais, cem reais. Essa aí, do Jeter que rola. Oferta do Cuxas, do Poço Center. Em Autoposto de Consciência. O Poço Center, do Autoposto de Consciência. Nosso amigo, Lavo, Néa, esse pessoal todo maravilhoso. Que foi tudo isso assim. Cem reais, um troféu, uma camiseta. Marcos Machado, da Caixa, de Colônia Federal, para entregar o prêmio, por favor, Marcos Machado. O vencedor, H1, do terceiro Sassi Country Fest, Paulo Roberto Moreira. Paulo Roberto, vai cantando, vai cantando. Paulo Roberto vai, vai reprisar. A Caixa, de Colônia Federal, doou todos os troféus aí, senhora. Obrigado, a Caixa, de Colônia Federal, pelo prestígio, pela força, pelo terceiro Sassi Country Fest. Então tá aí. Vamos lá, então. Boaipa! Boa ai, Annyi! Boa ai, Annyi! Boa ai, Annyi! Boa ai, Annyi! O céu é o ar e o meu coração de ti O céu é o mar e o meu amor Nunca deixo o meu amor Obrigado! Obrigado! Muito gostoso agora! Muito obrigado ao portão! Obrigado! 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 A luta valeu! O esforço, o portão, você chegou lá com a certeza Bom, o terceiro lugar Conseguiu 159 pontos dos senhores jurados Vamos receber, é uma dupla Que vai receber um prêmio de 200 reais E ainda um troféu Oferta Vizinha Néder, Vizinhas Boutique Vem aí! Para receber o seu prêmio interpretado na música vencedora César Regilson! César Regilson! A ex-calante César Regilson Que bom! E nós convidamos para entregar este prêmio Neste lugar A senhora A senhora A senhora A senhora Zinha Néder? Vizinhas Boutique Conhecei Conhecei César Regilson Você já foi embora? Perfeita regia! É, a Alexandre Bobiniar e Zinha É certo Vai entregar o prêmio Ao terceiro César Regilson Que irão interpretar Após receber o seu prêmio Os seus prêmios Irão interpretar a música Que nos levou Ao terceiro lugar Do Terceiro Sarsical do Fest Recebendo este instante O seu troféu A sua camiseta O seu moleque E ainda 200 200 reais O cheque já passou? O cheque O cheque ficou aqui Esse aqui É o terceiro colocado É ficar comigo O cheque É uma brincadeira Esse é o Jérgio Vai levantando aí Palmas Para os vencedores Do terceiro lugar Do Terceiro Sarsical do Fest E vocês interpretam então A intenção Que nos levou A este momento Gostoso para vocês Não é isso? Então tá aí Vamos pegar aqui Passando a torcida Vem, vem, vem Mais uma vez Vamos lá Jérgio Do Terceiro Sarsical do Fest Tantas vezes eu perdi Até que ela se cansou Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Que a terra é uma razão Deu lugar aqui no verso de ilusão Talvez fosse melhor Deixar a nossa vida Mas diz do teu amor A minha vida Você não vê que eu sou assim Meu coração é doido de mim Não quer saber se eu sou bem E no que vai ser Se eu te rever Só quer fazer Se eu te rever Se eu te rever A minha vida Se eu te rever Bravo! É, gente! O Alessandro nós reconhecemos Sabemos do seu talento desde menino Estivemos aí muitas festas juntos O primeiro lugar Não conhecia Conhecia ontem Com certeza eu sabia Que ele chegaria Entre os finalistas Mas eu quero que o público Que a plateia Descubra quem é o primeiro lugar Nós vamos começar Por uma nota Uma nota, maestro! Vamos lá Maravilha! Eu tenho duas vezes antes de você, Heraldo. Aliás, eu queria até comentá-lo, Heraldo. Ontem, eu já nasci Heraldo pela performance. Heraldo, você realmente parece o que pode aí comprovar, não se mitonou, não atravessou, foi na melodia, escolheu uma música romântica e muito bonita, que é César Paulinho. Isso também, sem menosprezos aos demais, inclusive em especial ao Alessandro, que é valente, sem dúvida alguma. Você vai receber R$ 500,00 como primeiro colocado a oferta da Aratropa, o produto químico. A Aratropa, o produto químico, quero lembrar mais uma vez em Aratropa, é uma empresa assediada em centrozinho, gerenciada pelo nosso amigo Zé Pretinho. Então, eu gostaria que vocês tomassem. O Zé Pretinho vai entregar o troféu, a camiseta e o boné em R$ 500,00. O vencedor do Terceiro Sassica Autripeste, Heraldo! Heraldo, o grande campeão do Terceiro Sassica Autripeste, Heraldo, a comunidade da Envita, Fernandes, Leleu e a todo mundo inteiro, o grande abraço, a Envi, essa cidade querida, veio aqui com seu talento e levou o prêmio de melhor cantor. Valeu, gente, valeu mesmo! Vamos ouvir o Heraldo cantando a canção, que o levou ao primeiro lugar do Terceiro Sassica Autripeste. Já pra ti, Heraldo. Vamos ouvir aqui o patrocinador desse grande prêmio do primeiro prêmio, o nosso amigo Zé Pretinho, que é gerente de Aratropa. Zé, sua palavra. Eu queria agradecer e parabenizar o pessoal do Sassica, recebendo, agradecer a saúde, e saber avisar todos daqui que nós não somos os Sassica, mas também fizemos coisas para outras unidades, como estamos doando uma televisão lavatória. para o lado de São Vicente de Palmas. E sempre, em torno ao dia de nós, nós precisamos doar alguma coisa com a identidade nossa. Então, eu queria que todo mundo desse uma salva de palmas, da sua habilidade. O Sassica do Tô. É isso aí. É isso aí. E agora, com vocês, a magia, o talento desse moço. E vamos! Obrigado. Tudo bem? Se a saudade não doeste assim, nem doante fosse a solidão, Se eu soubesse gostar só de mim De expulsar a do meu coração Se eu pudesse não ser como sou Me abandesse e vou te odiar Com essa série sem tirar o nosso nome que ganhou Mas não vou me entregar Todos os meus sonhos são Deus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Quem te amar não poder esquecer É que o meu coração pediria Tu, às vezes, você Muito obrigado, gente Muito obrigado pela carinha de vocês Se eu pudesse não ser como sou Me abenço e vou te odiar Mas só sei te lembrar Mas só sei te lembrar Mas você sabe que ganhou Mas só sei te lembrar Mas só sei te lembrar Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Eu só sei te lembrar Te lembrar Duas vezes, duas vezes, duas vezes AliásHer всего, dois vezes, três vezes, três vezes, três vezes Depois, três vezes, duas vezes, três vezes, três vezes do terceiro assassino que é uma festa, a gente vai encerrando a festa. Essa festa não termina, não, porque o grupo batom vai dar continuidade. Agora, da mesma forma que eu abri, eu quero fechar essa festa. Como presidente do assassino, eu quero fechar. E eu quero fechar agradecendo a uma figura que foi fundamental. Com licença. Me emociono. Quero agradecer a todos os amigos. Vocês sabem, é o seu coração, o seu emoção que eu faço este festival. E faço de todos nós. Eu tenho o ambiente. A minha irmã, 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 a minha irmã. A turma na cozinha do bar. A turma na puta. Cabeto, Davi, Aleja, a mena, a palha e o Tominho. O senhor Dino, a Cleusa. Toda essa gente maravilhosa. Deixando o festival. Deixando um beijo no coração de cada um de vocês. Agradecendo a todos, a todos que moraram aqui. E dizer um beijo para o meu rosto do Patrinha. Um beijo para todos vocês. Obrigado, o grupo Batom. Obrigado, o grupo Batom. Obrigado, o grupo Batom, o time do Rio, a Isaureia, o Fabiano, o Fluminho, toda a turma que eu peço, o pessoal Otônio do grupo Batom, que proporcionaram essa festa maravilhosa. E o ano que vem tem mais. E agora o Chico Segura-se-mar. Um grande abraço. E até o meu PS5. Aqui, essa é a honragem. a todo o grupo Sassá. É o meu rosto do Patrinha. É o meu rosto do Patrinha. É o meu rosto do Patrinha. em vez do Débora Jacó. pra saber por倒ar. tiram é para lutar. E o Brasil. O meu rosto de dentre agarrar. O meu rosto de edadela. Um dos Prometeiras, com os três bandestas a cidade. É o saci, eu sou a terra. Como uma nova era só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.